Bora, clã! Bora! Vamos profitar? Vamos mostrar como é que manda? Vambora, velho! O link do Insane tá aí no comentário fixado Clica no link que tá no comentário fixado Pra entrar no Insane e ter certeza que tá no site certo Vem aqui em recarregar E utilize o cupom promocional SAULO Caso seja a sua primeira vez aqui no site Você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito E usando o cupom SAULO30 SAULO30 Você vai ter 30% de bônus em todos os seus depósitos Fechou? SAULO com dois L's Então no primeiro depósito, deposita usando o cupom SAULO Pra ganhar 100% no primeiro E em todos os depósitos, SAULO30 pra ter 30% em todos Tamo com 510 dólares E vamos tentar brincar aqui no modo lava Que é o novo modo aqui do Insane Novo não, né? Que já virou abalo, né? Já virou... Aí, já deu bom Já virou abalo não Já virou... Tipo, já é antigo Já é antigo, né? Tá, fizemos 100 virar 150 E agora vamos fazer 150 virar 370 Antes que eu fizer isso, estourei É, não fiz não Não fiz não Pra ganhar Foi pra ganhar Não sei porque eu fiz isso Mas tá bom, velho Ganhei É isso que importa Vamos lá, vamos jogar 100 dólares De novo 1, velho Vamos no 2 de novo Não vai cair o 2 nem aqui na Argentina O 2 não cai quando é 1, velho Agora a gente vai jogar no 4 Quando é 3, o 4 nunca cai Nunca Quando é 3, o 4 nunca cai Quando é 6, o 5 nunca cai, velho 500 dólares no 5 Mil dólares no 4 É a maior loucura da minha vida, velho Mil dólares no 4 Recuperei os 500 pelo menos Recuperei os 500 pelo menos Vamos trocar por várias skins de 100 Vamos acalmar a cabeça aqui Pra não fazer merda, velho Agora 6 Vamos no 7, velho O 5 Mano, se o 5 ficar vivo Eu vou ficar puto Porque eu tava jogando só no 5 Quando vem 6 Mas eu joguei no 7 agora Bora Eu vou no 7 de novo Se o 5 ficar vivo de novo Eu vou ficar muito puto, velho Abalo, velho Abalo total E olha o crash O que que deu? 136x 6x 12x Simplesmente Tirei no 2 Eu ia deixar até 4 Mas eu fiquei com medo Confesso Nossa, ia dar bom pra caralho Aí, ó O que que o medo faz com a gente? O medo faz a gente perder As melhores oportunidades Tá vendo? Nossa, o site tirou pra mim Humilde, velho Hackeei o site, velho Eu acho que o máximo Que dava pra ganhar Era 1.800 Porque tem um limite O máximo que eu posso ganhar É 1.800 no crash Sei lá Alguma coisa do tipo Mano, pera aí Que eu vou fazer uma coisa Eu vou tentar fazer uma loucura Tipo, absurda agora Mano, eu hackeei o site, irmão Não foi bug Não foi nada Foi hack mesmo Tô cheatado pra caralho Tô cheatado Confesso Me desculpem Me desculpem Mas eu tô cheatado Então eu vou fazer 100 dólares E virar uma K-Fire Serpent 100 dólares E virar uma K-Fire Serpent Eu tenho Algumas tentativas F ideia Ideia de jirico, né Deixo no slow Ou coloco no fast Vamos fazer uma vez no fast Só pra ver qual que é da fita Puta Não muda porra nenhuma, né Recuperamos tudo, velho Recuperamos tudo Tudo Fiz 100 dólares Virar a porra de uma K-Fire Serpent Tá aqui, ó 100 dólares Virar uma K-Fire Serpent Porra! 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 Ah, na última, na última tentativa, irmão, na última, carambit fade, chama, chama, é isso, na última, na última tentativa, irmão, na última tentativa, carambit fade, a gente saiu então com uma Fire Serpent, StatTrek, Field Test, a porra de uma carambit fade, Factory New, StatTrek, irmão. Ai, recuperamos tudo, velho, recuperamos tudo, recuperamos tudo, maravilha, maravilha. Vamos pegar aqui, vamos ver se tá dando, de madrugada, velho, vai ser abalo, acho que não vai vir não, porque é de madrugada. Tá com problema o mercado que eles estão utilizando, porque o site, ele usa um terceiro site pra fazer a retirada. Esse terceiro site tá bugado, ou seja, não é culpa do Insane, é esse terceiro site do caralho, não sei qual que é, mas o gringo me falou que é um outro site, tá ligado? É, é tipo um serviço de terceiros, sabe, que eles estão usando. E esse serviço de terceiros não tá, não tá, não tá, não tá fazendo legal, eles estão buscando uma nova alternativa, porque o bagulho tá, tá trolando, ó, o bagulho tá trolando, de madrugada ele fica off. Mas durante o dia, amanhã eu vou pegar essas skins, velho, durante o dia, amanhã eu vou pegar essas skins, velho. Na última tentativa veio a Karambit Fade, irmão. Com 6% ganhamos a Fire Serpent e com mais 6% ganhamos a Karambit Fade. Então é isso, meus lindos, eu venho nessa, um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma